Música 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 E a maior coisa que eu sinto, é pra poder te chamar de querida E a maior coisa que eu sinto, é pra poder te chamar de querida E a maior coisa que eu sinto, é pra poder te chamar de querida E a maior coisa que eu sinto, é pra poder te chamar de querida E a maior coisa que eu sinto, é pra poder te chamar de querida E a maior coisa que eu sinto, é pra poder te chamar de querida E a maior coisa que eu sinto, é pra poder te chamar de querida E a maior coisa que eu sinto, é pra poder te chamar de querida E a maior coisa que eu sinto, é pra poder te chamar de querida E a maior coisa que eu sinto, é pra poder te chamar de querida Liga a força e dá no baganá Silvana, Silvana Faça tudo, eu sonhei na minha vida E a maior dor que eu sinto Deixa a maligreira O rola, se rola Você é meu, sou sonhei na minha vida E a maior dor que eu sinto